Teorias bizarras das séries, é o seguinte... Isso é uma zoeira, mas não é uma coisa séria. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pipocando Hoje para falar delas, das teorias bizarras que ninguém entende, que na verdade nem precisavam existir. Das profundezas da Deep Web. Querendo muito like. Só lembrando a vocês que não precisa levar tudo isso a sério, galera. Até porque o propósito da maioria dessas teorias é fazer uma brincadeira, uma graça, é imaginar uma parada. E a gente traz aqui porque vocês gostam de ver. Bom, Belair pode parecer um paraíso, né? Mas quem assiste O Maluco no Pedaço pode desacreditar nisso. Porque tem um maluco, galera, que diz que não é só um bairro nobre, que literalmente Belair é o reino do céu. Eu não contava com essa, é maneira. Aí, não é maneira, Ashley? Seguindo a clássica teoria dos personagens mortos, que todo mundo faz teoria dessas coisas, que é matar os personagens. Nunca é assim. A teoria é que os personagens estão vivos. Tem gastrite. Nossa, Will, você é cético. Você me lembra tanto o Judge Nelson. O Will, ele teria ido para o saco por causa daquela briga que aparece na quadra durante a música da abertura. Essa teoria é toda baseada... No basquete. É toda baseada na teoria, na abertura da série. A teoria se baseia quase inteira na música e diz que quando a mãe fala para ele morar com os tios, na verdade é um conformismo pela morte do filho. É como falar que ele foi morar com o pai. Já o apego do Will pela vida se mostra nos trechos em que ele implora para não ir, mas o jovem acaba aceitando a situação e morre após desligarem os aparelhos. E dá até para ver que ele está feliz de chegar no céu. Naquela cena que ele bate na porta e a porta é branca, simbolizando o além. Eu não sabia que tinha tantos irmãos morando por aqui. Subiu na vida, hein? A ideia maluca vai além sugerindo que Deus é o motorista do táxi descrito pelo personagem na música. Ah, é porque na música ele destina ali um trecho da música para falar do motorista. É, o motorista é muito estranho, me levou para lá para o lugar. Então tudo na verdade é uma jornada espiritual onde o protagonista aprende as lições que ele nunca teve antes da sua morte precoce. Ai que preguiça. Você não pode contar a sua versão da história, eu sei do que se trata. E pode acreditar, só de pensar eu fico muito, muito cansado. Já as visitas dos pais acontecem quando eles vão até o túmulo do filho e o jazz seria uma alma que não é bem-vinda no paraíso sendo sempre expulso de lá. Eu adoraria estar do seu lado no blackout. Nota para essa teoria? Zero. Zero. Indo do céu para o inferno? Outra teoria para destruir as infâncias aqui é a teoria do Chaves. Na verdade Chaves cogitou-se várias teorias. A gente pesquisou várias. Os signos. Ah, cada um é um signo, cada um é uma pedra. A gente se falou a mais interessante. Essa aqui é muito louca, cara. É o seguinte, Chaves foi feita como uma representação das terras do Satanás. É isso e pronto. A culpa é do Chaves de novo. Toma! 100% confirmado. Bolanhos falando de morrer, deixou escrito. Satanás reina. Pelo menos não envolvo Chaves nas suas palhaçadas. A ideia surgiu há anos na revista Bula e gera discussões até hoje, sendo amada por alguns fãs e odiada por outros. Segundo essa teoria, todos os personagens da vila são almas condenadas em um ciclo de acontecimentos, com tudo se repetindo sempre e sempre. É tipo a minha teoria do Dona Idarco versão Chaves. E uma dessas repetições infinitas é a dívida de 14 meses do seu Madruga. Nunca passa para 15. Amor! Tipo assim, ele sempre deve 14 aluguel para 100. É um inferno. É um inferno é assim. Aqui está, doutor Barriga. Aqui está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60... Um cético poderia vir e falar assim, ah não, é porque ele sempre paga o aluguel daquele mês, ele está empregado, consegue um dinheiro, mas não consegue pagar a dívida. Ou podia achar que é só uma graça do roteirista. É, não, mas na verdade quer dizer que é um ciclo eterno de sofrimento na mão do Satanás. É isso que significa. Além disso, cada morador da vila seria a representação de um pecado capital. Como Chaves sendo a Gula, lógico. O Kiko a inveja. O Seu Madruga a preguiça. E por aí vai. E por aí vai. Também chama atenção o fato da bruxa do 71 ter dois animais chamados Satanás, sendo um gato e um cachorro. Os dois chamam Satanás. E você, Satanás? Mas essa teoria incomodou uma boa parcela dos fãs do seriado e muitos argumentam que não faz sentido associar a Gula com a crítica social sobre uma criança que passa fome. Ou seja, é óbvio que não tem nada a ver essa teoria. Os crossovers entre séries são comuns e a gente já falou sobre isso aqui, mas também existe uma ideia bem maluca envolvendo Breaking Bad e The Walking Dead. Essa é boa. Até porque rima. As duas produções são fenômenos do canal AMC e por incrível que pareça existem várias dicas sobre Breaking Bad acontecer antes da infestação dos zumbis. Por exemplo, no meio das drogas lá do irmão do Daryl lá em The Walking Dead é possível ver a metanfetamina e é a metanfetamina azul que é a famosa criação do Walter White. Tá na cara. Tá na cara. Isso é óbvio, tá provado. Além disso, ele descreveu o fornecedor do irmão como um cara branco, pequeno, esquisito que falava I'm gonna kill you, bitch. Esse negócio de falar bitch é uma das palavras preferidas do Jesse Kingman. De toda a periferia americana. Exatamente. Também rolou referência da terceira temporada do spin-off Fear The Walking Dead com a canção Negro e Azul que foi criada pra Breaking Bad. A cidade se chama Duc, Novo México, o Estado. Entre a gente mafiosa, sua fama se propagou por causa de uma nova droga que os gringos têm criado. A cidade se chama Duc, Novo México, o Estado. E por causa desses e outros easter eggs, muitos fãs passaram a acreditar que a droga produzida pelo Heisenberg tem relação com a epidemia zumbi. Heisenberg mexeu tanto lá na forma química que enzubinzou. Dicem que é color azul e que é pura calidad. Até questionaram o produtor Robert Kirkman. Recentemente ele respondeu em tom de brincadeira que vai confirmar essa teoria em The Walking Dead. Então continuem assistindo. É. Na verdade ele nem acha que é nada, mas ele vai fazer pra... É, eles assistam. Continuem assistindo, tá certo. O fenômeno Friends também não escapou dessas teorias totalmente piradas e uma delas sugere que o Ross perdeu a guarda compartilhada do Ben, do filho dele. É, pra quem não sabe... Eu gostei dessa teoria. Não tem a ver com morte, não tem a ver com alienígenas... É, com sonho. Baby, I'm not letting you put makeup on my baby. Why not? Because I already did. O filho do casamento mal sucedido do Ross, pra quem não sabe, fez algumas aparições durante a série, mas evaporou nas duas últimas temporadas. Ele some mesmo. Foi pra avó. Foi estranho o garoto nem mesmo ter dado as caras pro nascimento, por exemplo, da irmã, da Emma, poder vir lá conhecer. Era um contrato com o ator mesmo. Os fãs começaram a questionar o motivo do desaparecimento, até que surgiu a teoria do Ross ter perdido a guarda por causa das suas crises malucas de descontrole. Mas ele é um bom pai. Tipo, eu... Voltei. O seu caso é bem mais sério, inclusive. Tipo, eu... O personagem já foi até suspenso do trabalho por ficar revoltes quando comeram o lanche dele, então não seria muito difícil isso acontecer. Pode ser um processo que tá rolando, coisa muito louca. Uma teoria ainda mais triste aponta a série toda como sendo imaginação da Phoebe. Achou que não ia ter isso, né? Que na verdade é uma mendiga usuária de drogas. Eu odeio essas teorias malucas. Por que é uma mendiga usuária de drogas? Mas ela era uma mendiga usuária de drogas. Ela não era uma usuária de drogas. Ela era uma moradora de rua. Ela era uma mendiga que já conhece de tudo. Porém, a teoria diz que ela sempre foi uma mendiga que projetava a própria vida, enquanto via o grupo de cinco amigos dentro do Central Park. Na verdade, eles teriam nomes e personalidades totalmente diferentes, além de se referirem a Phoebe como a mulher louca que sempre os espiona. Ela é louca, Phoebe. Ela é um pouquinho louca. Essa história chegou ao conhecimento da co-criadora Martha Kaufman, mas ela não levou uma brincadeira e disse que era uma teoria horrorosa. Então quer dizer, vocês conseguiram ofender a criadora da série. Parabéns. Por falar em Dorgas, os fãs também criaram uma versão totalmente mergulhada no ácido do nosso querido e saudoso Castelo Rá-Tim-Burro. Pois, trate de mostrar logo, porque se for ruim, eu vou logo falando. Eu adoro falar mais! Bom, o clássico das telinhas brasileiras seria apenas uma viagem total do Nino, que na verdade vive com uma família de traficantes alucinados, que drogam ele sempre. Como é que é esse negócio da família de traficantes? É por causa da posição geográfica do Castelo em São Paulo? Tá no meio da favela. Na Cracolândia. Ele tira o catavento e fuma. E fuma. O castelo daria lugar a um cortiço e o Dr. Vitor seria um traficante com surtos de raiva que bate na esposa, além de trancar a Morgana no quarto. A causa da alucinação é que o Dr. Vitor testava as drogas no garoto, então ele criava três amigos para poder brincar, além de dar vida ao objeto da casa. Eram três moleques que serviam de cobaia. É muito legal essas teorias porque eles se baseiam em absolutamente nada, né? Eles só tiram da cartola. E atenção! O Dr. Vitor vai chegar! O Dr. Vitor está chegando! O Dr. Vitor chegou! E o bom gosto, que é negro, olha lá o preconceito, seria um usuário que visitava a boca constantemente, enquanto a Penélope, na verdade, era uma prostituta trazida pelo tio. Eu quero saber qual é a explicação da caipora. Já o Dr. Abobrinha era, na verdade, um concorrente da outra boca. E o Etevaldo seria o financiador do tráfico que mora num bairro nobre, ao invés do planeta distante. Eu gosto mais da história original, galera, vocês não gostam? Ó, não gostou dessa, tem outra? Tem outra teoria! Tem um pouco menos dark. Aponta que o Nino era apenas um garoto solitário. Eu gosto mais dessa. E por isso toda a magia do castelo não passava de fruto na imaginação dele. Essa é uma coisa que é possível. São umas teorias assim que é possível, entendeu? É possível? É possível! O personagem morava com o Dr. Vitor e a Morgana num casarão antigo, mas o tio sempre tinha aqueles ataques de fúria, e a tia vivia recusa no quarto por conta da depressão. Eu gosto disso. Ah, ele tem ataques de fúria por causa dos raios e trovões? Ele tem medo. Em vez de ser uma imaginação à base de chá de cogumelo, o Nino criava tudo apenas para se sentir feliz, como por exemplo o castelo sendo a representação dessa fuga de realidade. Ele vive num lugar mágico, os gatos falavam. Então Dr. Abobrinha com os planos de demolir o castelo sem o artifício da mente para levar o Nino de volta ao mundo real, mas sempre falhando. Isto também é muito interessante, mas completamente, absolutamente desperdiçante! Outro clássico que os fãs fizeram questão de estragar foi Vila Sésamo. Muita gente não sabe do Vila Sésamo, então chama a sua mãe que ela vai te explicar quem é o garimbaldo. E você sabe o que acontece quando chega ao fim? Não, não sei. É sono na certa. Isso porque ela acusa o conde de fazer justamente o esperado de um vampiro raiz, que é sugar o sangue das crianças na vila. O quadro do personagem era baseado em ensinar matemática básica para os baixinhos, mas isso seria só um pretexto para aproximar deles. Você já reparou que eu tenho um, dois dentes? É! É! E eu adoro escová-los! Não é preciso ter fobia de boneco para achar os personagens do Vila Sésamo meio bizarrinhos. Mas essa teoria consegue deixar a imagem deles ainda mais tensa. Então assim, não assistiu o Vila Sésamo ainda? Chama seu pai que ele assistiu. Chama seu pai que ele explica pra você. É sério, eu encontro muita gente adulta, muito pai e mãe de criança que assiste o Pipocando com os filhos. Valeu galera! Valeu gente, obrigado pelo apoio. Valeu família brasileira! É nóis! Você aí de casa, chega cansado. É nóis! Todo mundo morreu! Acabou! Tchau! Tchau! Tchau!